Oi galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Então, eu sou a Maria Clara, figurinha da área E já tá chegando o Halloween Então hoje eu vim trazer um vídeo de Halloween Um desafio, né? Mas eu não tenho ninguém pra brincar Então eu vou fazer um monte de mágicas Com a minha varinha mágica que eu trouxe Vou chamar a primeira pessoa Dim, lara, pim, pim, pim Bim, lara, pim, pim, pim Ufa, palhaça do mal não Chega Vou chamar outra pessoa Bim, lara, pim, pim, pim Maninho, você veio jogar comigo? Não, vai para, vem jogar Ai, irmão, sai Ai, tá difícil Quem eu vou chamar pra fazer uma slime comigo? Ah, já sei Pim, lara, pim, pim, pim Olá, galera Tudo bem com vocês? Lulu, que saudade Eu também, tava com muita saudade Então, Lulu Hoje a gente vai fazer uma slime de Halloween Sério? Que legal E, gente, quem não conhece Essa aqui é minha prima Luana Que ela também tem um canal Chamada Luana Melo Que é o nome dela E a gente vai fazer pedra, papel, tesoura Pra ver quem vai começar Pedra, papel, tesoura Ganhei Ué Tá bom Agora a Maria vai escolher Vai, Maria Olha aí Cadê ele? Vou lá atrás Eu vou escolher esse aqui Nossa, esse aqui tá pesadinho Tá pesadinho Tá pesadinho Luana, você pode me ajudar aqui, por favor? Bom, agora é a minha vez de escolher Ai, gente, eu tô muito ansiosa Qual será que eu vou pegar, hein? Vou começar por essa Maria, me ajuda aqui Aqui ou aqui? Coloca aí Isso É uma cola laranja, gente Nossa, esse laranja é bem bonito Nossa, olha, galera Gente, agora eu vou escolher esse aqui Nossa, esse aqui parece que não tem nada dentro É, deve ser algum bozinho É Será que vai explodir? Que desastre Explodiu tudo Gente, aquilo que estourou foi a espuma de barbear na bolinha, né? Ih, deu ruim Olha o meu boné Eu consegui salvar um pouquinho pra slime, né? Ainda bem Agora eu vou escolher mais uma Qual será que eu pego? Isso tem bastante ainda, né? Eita O que que é? Nossa Muito talco É talco Nossa, tá muito bom de apertar essa bola Tá muito mesmo, tava satisfatório Gente, agora eu vou colocar isso aqui Faz bem barulhinho Eu acho que é glitter Agora eu vou colocar Tem alguma coisa aqui Isso não é glitter Não, Maria Caiu da bola Olha que lindo, Maria Vai, sai glitter Vai Gente, olha que glitter lindo Brilha demais Agora eu vou escolher mais uma bola Vamos ver lá Olha, parece que não é um negócio de slime Então eu vou fazer aqui na mesa, tá? Vai, Maria Isso é um negócio de slime, a gente vai Não é um negócio de slime Eita Deixa eu tirar agora Deixa eu tirar o sangue pra colocar na slime Liga A sua vai ficar vermelha Ué Vai ficar vermelha ou laranja Vamos ver Eu não sei Eu vou colocar só um pouquinho, viu? Três gotinhas, mais ou menos Vai ficar sangrento Agora eu vou colocar esse daqui Ih, Maria, peraí A sua bola tá brilhando É mesmo, Lulu O que que é isso? Gente, olha só Isso aqui tá brilhando Eu vou abrir Ui O que que é? Olha Que legal, Maria Gente, mas como eu vou colocar isso aqui no slime? Eu só vou colocar uma Mas é muito linda O que que é que eu? Vamos ver de qual cor é o item Olha Que lindo Esse slime tá super combinando Ela vai ficar muito linda Olha como brilha Eita Eu ainda não coloquei Não Caraca Eu posso colocar? Eu vou colocar tudo Não Vou colocar tudo Cheirinho bom Tá que nem o meu Gente, eu acho que o meu slime vai ficar cinza Olha só como é que tá O que que é isso? O que que é isso? É uma aranha Slime com aranha, gente Esse slime tá muito bruxinho Ó Que lindo Nossa, o que que é isso aqui? Ih, eu acho que é um objeto Brinquedinho, sei lá É um olho Agora se o slime enxerga, Maria Que legal Uou É espuma Meu Deus, eu sinto sem parar Não caiu nada no pote Só caiu uma Gente, já era minha bolinha de sopor E estourou tudo no chão Olha só isso Parece a neve preta Que bom Vou colocar tudo Bolinha de sopor Laranja Que lindo É O seu fez menos sujeira do que o meu Muito menos Gente, mas agora a gente vai mexer Porque já acabou todos os ingredientes Eu estou muito curiosa Vamos mexer, Lulu Bora Estamos com a poção mágica Que a gente fez Que vai ativar nosso slime Gente Galera, olha só a consistência da minha slime Tá muito gostosa Olha só isso Teste do barulho Teste do barulho Gente, ela ficou com a textura muito bonita Tá esticando muito Agora eu vou fazer o teste do lençol com a minha E com a Luana Espera aí Hum Teste do lençol 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 Gente, que vai se tiver Eu também, Maria A sua ficou tão bonita E a minha também Tá muito difícil escolher qual foi a melhor Mas quem vai decidir Que as lábias mais bonitas são Vocês Então comenta a hashtag Maria Clara ou Hashtag Luana E gente, se você não é inscrito Nesse canal, se inscreva e dá uma Passadinha no canal da minha prima E também se inscreve lá Deixa bastante like nesse vídeo Pra gente saber que vocês gostaram Mas então Galera, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostou, dê seu like Se inscreve no canal e beijinhos no coração Tchau, tchau Até os próximos vídeos Êêêê